Pararara Vamos de volta Daí com cebolinha O jogo continua Fala Gui Estou na área aqui 1x0 Internacional Vamos lá Vamos lá O jogo continua Olha o gol Perdeu Sérgio Ramos O jogo continua Urubensosa Wilson Goiano derruba Os Urubensosa Acertou o carro Estou aparelhado Passarinho Um brocador saiu Entrou Marcelo Rezende No lugar de passarinho Brocador Pierre Rogério Senni Pierre mandou para fora Rogério Senni Cobrou tiro de meta Wilson Goiano cai Herreira vai Herreira é um ótimo jogador Jogou no próprio Grêmio também Ai meu Deus do céu Lúcio Gonzales Ele está superando O Ayrton Silva No segundo tempo O Ayrton Silva Vai Vai forra Como pode dizer Vai superar O Gonzales Rogério Senni Rogério Senni Tá aí Rodolfo Rodolfo Cheiro em pão da gávea Trauco Alta do Andrés Rios Sidão Passa a defesa Goiano recebe do Wellington O jogo continua Bola saiu O time do Grêmio Está chutando o balde O time do Grêmio Podemos dizer Um reclama do outro O outro vice-versa Vamos lá Herreira Vai que dá Escantei o corner Acabou o primeiro tempo 1x0 do Internacional Gol de Andrés Rios Vamos fazer o seguinte, break Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência Voltamos depois do break